Como fazer uma cirurgia tripla? Como modelar o seu corpo através da cirurgia plástica? Esse é o nosso vídeo de hoje. Cirurgia tripla e como modelar o corpo através da cirurgia plástica. Cirurgia tripla, como modelar o corpo através da cirurgia plástica? Esse é o nosso vídeo. Bom, quem não me conhece, eu sou o Icaro Samuel, sou o Cirurgião Plástica. Nosso vídeo de hoje, todos os dias agora, estou fazendo um teste, estou largando todos os vídeos porque eu quero acelerar o processo de eu chegar em 1 milhão de seguidores. Por isso, eu quero muito ter um comprometimento comigo. Dá um likezinho, comenta abaixo e te inscreve no meu canal e me ajuda a trazer mais 10 inscritos. Se uma pessoa, você que está me assistindo, você aí que quer saber tudo sobre cirurgia tripla, me trouxer 10 mais seguidores, eu já viro quase 1 milhão de seguidores. Então me ajuda aí, faça esse esforcinho aí. Vamos lá. Cirurgia tripla. Quem sabe, quem já nos conhece, quem já maratonou o nosso canal, sabe que eu falo muito dessa cirurgia. E eu tenho até um nome para ela. A Madame Makeover. Madame por quê? Porque é uma cirurgia para madames. Não é para cirurgia qualquer uma, não é para cirurgia aquela paciente que está super obesa, que está fora do peso, que não treina. Não é para você. É para a mulher fitness. Então hoje... Ai, doutor! Isso aí agora eu perdi uns 10% de seguidor. Não! Não é! Eu tenho que tocar na tua ferida. Eu tenho que te mostrar que só existe um caminho. O caminho da dieta e exercício. Então para de secar gelo, para de procrastinar a tua vida, para de te iludir, para de buscar um atalho. não vai existir. Só existe um caminho, gente. Mesmo para quem quer a cirurgia plástica, só existe um caminho. Tem que fazer dieta e exercício. Para de ser doida! Para de achar que alguém vai te tirar dessa porra desse sofá e vai te levar para uma academia sozinho. Não! É você que tem que ter vergonha na cara, te dar tapa na cara, dizer assim, cara, eu preciso sair daqui. Eu preciso parar de procrastinar a minha vida. E preciso parar de culpar os outros. Porque tem muita paciente que a gente fica culpando o filho, coitado. Não tem nada que ver a tua filha, não tem nada que ver. Tu tem que dar atenção para ela. Mas tu já parou para pensar que tu pode emalhar às 5 horas da manhã? Ai, doutor, às 5 horas da manhã eu estou dormindo. É! Então dorme mais cedo. Dorme às 9 e meia, 10 horas, quando o teu filho for deitar, que eu sei que ele dorme cedo também. E 4 e meia tu está de pé, de boa. Então para de ver série na Netflix, para de ficar no Facebook, no Instagram, fazendo nada, vendo a vida alheia dos outros e vai treinar. Isso é tapa na cara que você mesmo tem que se dar, não é eu. Então voltamos ao assunto. Cirurgia tripla. Cirurgia que eu chamo de Madame Makeover. Para quem é, para quem vai ajudar, o que a gente faz nessa cirurgia? Cirurgia tripla. Como modelar, remodelar todo o seu corpo através de uma cirurgia plástica. Esse é o nosso vídeo. Bom, para começar, eu vou falar da lipo de alta definição. Eu vou esculpir o corpo de você do pescoço ao joelho. Não há área onde eu não vou retirar gordura. Eu retiro gordura de todos os lugares. Você nem imagina de onde eu lipo. Eu lipo tudo que eu achar que tem necessidade. E por que eu tenho essa segurança de fazer uma lipo e tirar muita gordura e não te deixar anêmica? Porque eu tenho tecnologia para isso. Se você já não viu ou viu, eu vou enfatizar. Eu tenho primeira tecnologia que me ajuda e me dá muita segurança para isso. O VASER. O VASER serve para isso. O VASER faz a lipo-ultrassônica. Ele emulsifica a gordura. Ele faz eu tirar a gordura de uma maneira muito, muito segura. E mais legal ainda, a gordura sai clarinha. E com isso, pela facilidade dessa gordura sair com muita, muita facilidade, a ideia é não tenha aquela agressão. Não fica o médico, o cirurgião plástico, tentando arrancar aquela gordura do subcutâneo com a cânula. Não, é muito suave. Eu sempre falo que eu estou tocando um violino. Com isso, a cirurgia se torna muito prazerosa. Tanto, principalmente, para o cirurgião, que está esculpindo aquele corpo como se fosse um artista, e também no pós-operatório da sua paciente. Não tem lesão, não tem perfuração, não tem anemia, não tem todas aquelas complicações que a gente sabe de uma lipo sem tecnologia. Uma lipo pra arrancar gordura. Isso não acontece. Então, diante disso, nós utilizamos o Vaser. Depois, eu venho com uma outra tecnologia que eu retraio a pele. Isso pode ser o Renuvium, pode ser o Argo. Tudo são tecnologias pra retração de pele. E depois, eu ainda passo uma outra tecnologia que vem na parte de pele subcutâneo, que é o Morphos. Isso, falando em contorno corporal. Ainda, lipo enxerto o glúteo e lipo enxerto os retos abdominais de uma mulher. Mas, eu faço mais ainda o mini abdômen. Aí começa a parte da abdominoplastia. Pode ser mini, pode ser abdominoplastia. Nela está incluso ressecção de pele supra... Nela está incluso ressecção de pele infrumbilical, aquela pele que está sobressalente, correção da diástase e enxerto chamado RAFT, os enxertos dos músculos do reto abdominal. Isso dá uma hipertrofia. Então, eu fecho a diástase, enxerto gordura no músculo do reto abdominal e resseco essa sobra de pele, que pode ser tudo que está abaixo do umbigo fazendo abdômenoplastia total ou um fuso de pele melhorando a cicatriz da cesárea chamada mini-abdômenoplastia. E, doutor, e a terceira cirurgia que é a mama? Sim! Aí vem a outra parte, mastopexia interna ou externa com o implante de prótese, que fica submuscular, faz o sutiã interno, faz a alça muscular e o dual plane para proteger essa prótese e nunca mais precisar tirar. Olha que loucura! E tudo isso em seis horas de cirurgia. Todo mundo me pergunta, mas, Ícaro, qual é o volume de cirurgias triplas que você faz? Eu diria que mais de 40% dos nossos pacientes mensais, mais de 40% são mulheres que querem fazer cirurgia tripla. Então, temos o costume, a rotina, a segurança, a tecnologia, a técnica apropriada e, eu diria, uma equipe multidisciplinar. E agora, eu vou falar da equipe. Antes disso, dá o likezinho aí, comenta abaixo de onde você está vendo esse vídeo. E lembra, eu junto com você, faremos esse canal se tornar o maior do mundo. Porque já somos o maior do Brasil. Estamos acima de 430, hoje é outubro, 440 mil seguidores. Mas eu quero chegar a um milhão de seguidores até janeiro, por ali. Antes disso, talvez, você vai me ajudar, me ajuda aí. Compartilha esse vídeo, dá o like, te inscreve, comenta abaixo, assim o YouTube mostra para mais gente. Eu faço o meu trabalho diário. O Daniel, que é o meu videomaker, o meu editor e o meu braço direito nesse projeto mirabolante e extraordinário de ser o maior canal do mundo de cirurgia plástica. Bom, voltamos à cirurgia tripla, aquela que vai remodelar todo o seu corpo. Bom, pós-operatório. Não, antes disso, nós íamos falar da equipe, né? Bom, equipe, eu preciso de mais cirurgiões para acontecer que eu consiga fazer essa cirurgia em 6 horas, tá? Eu não consigo sozinho. Mas, fico alerta, quem é o artista da sua cirurgia? Essa pessoa que vos fala, sim, eu sou o Michelangelo, o Picasso, sou eu que sou o artista que vai esculpir o teu corpo. Porém, passar as tecnologias, que é uma coisa mais simples, mais fácil, os auxiliares passam as tecnologias. A preparação, sondar o paciente, posicionar, os auxiliares fazem isso. Virar o paciente, os auxiliares fazem isso. Então, existe uma sincronia. Eu sempre faço um comparativo do meu time que tem uma extrema alta performance com aquele time que faz a troca do pneu de uma Fórmula 1. Você já viu uma corrida de Fórmula 1? A Fórmula 1 trocando pneu em 6 segundos, hoje fazem a troca em 2 segundos. Isso é um time de alta performance. Cada um faz o que sabe, cada um faz o que foi treinado, cada um tem uma expertise em cada etapa do processo e eu diria mais, o processo principal é coordenado por mim e o ato principal que é esculpir o seu corpo sou eu que faço. Então, isso é uma equipe de alta performance, um time de alta performance que vai sim te entregar uma cirurgia de transformação completa onde eu mexo desde o calcanhar até a jiba e papada da paciente. Sim, eu vou esculpir o teu braço, as tuas costas, o teu dorso, a tua cintura, o teu abdômen, a tua coxa interna, a coxa externa, até o gordinho maligno que tem aqui no joelho e também lipoenxertar o glúteo, virar você de frente, fazer todo o abdômenoplastia ou mini abdômenoplastia e também vou fazer a mama com mastopexia interna ou mastopexia externa. Ai, doutor, eu não sei que mastopexia interna e interna. Calma, tem um vídeo que falo aqui, só sobre mastopexia interna. Ali você vai saber tudo sobre isso. Gostou do nosso vídeo? Lembra, dá o like, compartilha, te inscreve no canal e me fala o que você achou desse vídeo aqui embaixo. Um grande abraço.